Fala galera, beleza? Matheus Ragnar aqui com vocês e hoje mostrarei a vocês como fazer o trágico Buster Scruggs do filme A Balada de Buster Scruggs, o próprio né? Então vamos lá, fiz três modelos diferentes, um requer itens de passes, né? Então vou tentar ser o mais simples possível, então vamos lá. Aqui temos três modelos diferentes, repara que esses dois modelos a camisa tem detalhes nela, essa camisa, ela é exclusiva do primeiro passe de bons de bala, então se você adquirir o primeiro passe de bons de bala e o pôr até nível 10, você vai ter essa camisa aqui. E esse aqui é mais simples, isso aqui não precisa de nenhum item especial, você vai encontrar todas as peças no catálogo. Então vamos aqui, reproduzir esse primeiro modelo aqui, já estamos aqui com o Rappai Atari, vamos lá. Chilton, custando uns 132 dólares aí, tô usando esse modelo meio que cinza aqui. A camisa, ela é exclusiva do primeiro passe do pão de bala, então você não vai adquirir ela na loja. Se você tiver elas, equipe ela, daí continua fazer o trágico. A calça que eu tô usando aqui, vamos lá, cabreira, custando uns 38 dólares, botas, putterforge, 104 dólares, as esporas ficam por conta de vocês, mas eu vou mostrar aqui também. Vamos ver as chaparrilhas, né, que eu tô usando. Qual que eu tô usando aqui. Alvarado, 69 dólares e 50 centavos. Esse modelo de imagem aqui, nossa, é muito bonito, olha-se. Tô usando também acessório de pescoço. Lenço estreito, 6 dólares e 25 centavos. Esporas. E esporas. Olha o qual que eu tô usando também. A gente também fica de boa. Dio Jardens. 45 dólares. Esse é o primeiro modelo. Vamos para o próximo modelo. O próximo modelo. Ele não vem com a camisa exclusiva do BAS. Ele vem com a camisa que você pode comprar no catálogo ou na alfaiataria. que é a camisa... Vamos dar um lado aqui. Vamos dar um lado aqui. Sobre camisa habitual. Vamos dar uma olhada para o telefone que eu estou usando aqui. É a camisa e o chapéu que eu coloquei. Diferente. Vamos dar uma olhada no chapéu primeiramente. Foi esse modelo aqui. Barrele. Peguei 1.006. Tem esse modelo aqui também. Só que não ficou 1.006. Peguei esse modelo aqui. 151 dólares. Sobre a camisa habitual. 11 dólares e 25 centavos. Pode variar também. A coisa aqui. Mas acho que é isso mesmo. 11 dólares e 25 centavos. Essa aqui. O restante é tudo igual. E tem o terceiro também. Que eu só troquei o chapéu. A camisa é a camisa especial de passe. O que é lendinho? É o chapéu. Vou estar colocando para vocês o barro dele. Este aqui. É o cinto com coldre que eu estou usando. Nos três trajes. É o coldre Levens. Desbloqueado no ofício de Monshine. A partir do nível 5. Custando aí. 215 reais. No preço normal. 129. Na promoção. Lembrando. Você pode usar qualquer outro cinto com coldre. Na sua preferência. Este aqui. Só desbloqueia. O ofício de Monshine. Então. Vai do seu gosto aí. Beleza? Então. Esse foi o vídeo. De como ter o traje. Do Booster Scrooge. Do filme. A balada de Booster Scrooge. O próprio. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com seus amigos. Valeu. Falou. E até a próxima aí. Fui. E aí